Lista do que não se pode esquecer de levar na mala pregada no guarda-roupa. Tudo separado, bandeiras do Brasil, Bíblia, Terço e começa a separação de roupas e sapatos para serem levados para a jornada mundial da juventude. Juliane vai pela primeira vez e não vai só como voluntária, vai para ser missionária. Estou ansiosa demais, não vejo a hora de chegar. É uma preparação que veio desde o meio do ano passado, não começa agora. A expectativa da jornalista está grande, ainda mais que faltam poucos dias. Para a jovem, o evento vem fazer a diferença no país e no mundo. Vai ser um marco muito grande para o país, não só para o Rio de Janeiro, não só para os jovens que são da igreja católica, mas para a juventude de uma forma geral. A gente vê tantas pessoas se perdendo no crime, nas drogas, e é uma oportunidade das pessoas verem que existe uma forma saudável de ser jovem. Thais é outra jovem que vai participar, mas como voluntária. Juntamente com um grupo que está fazendo alguns eventos para arrecadar dinheiro para irem para o Rio. A gente está fazendo uma pizza beneficente, que nós vamos entregar no sábado, para arreglar fundos para pagar o nosso transporte e as despesas que a gente vai ter lá. Para Thais, a expectativa é colaborar com o evento e buscar crescimento espiritual. Vai ser muito bom para crescimento espiritual nosso também, porque lá não vai ter só o Papa, vão ter várias formações, vai ter catequese acontecendo lá. Então vai ser muito bom até para o nosso crescimento espiritual. A última edição internacional da Jornada Mundial da Juventude aconteceu em agosto de 2011, em Madrid, na Espanha, e reuniu mais de 190 países. Aqui no Brasil, a jornada acontece no Rio de Janeiro, do dia 23 ao dia 28 de julho, com o lema, ide e fazei discípulos entre todas as nações. Para o padre, a igreja vive um momento de renovação, onde os jovens são vistos como o futuro. O que a igreja quer? Que o jovem, com todo o seu ardor de vida, entusiasmo, decisão, nesta fase tão bonita da vida, ele se empenhe cada vez mais pela causa do Evangelho de Jesus Cristo.